Bota no fogo aqui, o que que eu pus aqui? Lê aqui ó, vai. Você pôs um fio de azeite, duas colheres de sopa de alho picado, mais ou menos 30 gramas, e 90 gramas de cebola picada, 3 quartos de xícara de chá. Isso, agora eu ponho o que? 300 gramas de patinho moído. Patinho bem moidinho, pede pro açougueiro lá. Passa duas vezes, molha duas vezes. Isso, aqui, aí você vai e vai fazer o que? Vai fazer uma carne moída. Sim. É um fogo que eu sei fazer. O Gil falou que agora tá sabendo fazer, né, Gil? Então, quando põe a carne aqui, o que que acontece, Gil? Ela vai ficar adorando. Então, mas o que que acontece? Ah, jura! Você põe no fogo, ela adora? Nossa! Solta uma água, vai pegar um gostinho, põe uma colherzinha de sal aqui, aí vai, vai deixando ela, até ela ficar bem soltinha. Certo. Quando ela ficar bem soltinha, que vai acontecer já, já, porque eu como não minto em nada aqui, eu vou contar uma coisa aqui. Eu amo! E acontece aqui, você não pode deixar acontecer na tua casa. É, ficou muito tempo aqui no nosso fogão e essa passou e queimou, entendeu? Oxa, amor! Então, você tem que tomar cuidado pra que tal fato não aconteça. Mas quando ela estiver verdinha, bonitinha, você vai colocar, sabe o quê? Molho de tomate. Boa! Só vê quanto vai de molho de tomate. É uma lata de molho de tomate. É uma lata. Obrigada, Marinha. Põe a lata de molho de tomate e vai lá e toma conta dela, porque senão ela vai secar também, entendeu? Uma colherzinha de chá de páprica doce também, que fica muito bom. Isso. Aí põe o molho de tomate, a páprica doce. Feito isso, você põe o fogo em médio. Tá. E vai colocar uma coisa fantástica, surpreendente, porque dá certo. Ah! Porque é melhor de tudo, você põe um pouco d'água também. Sim, uma xícara e um quarto de água. Isso. Aí você vai colocar, eu vou colocar primeiro isso e depois aquilo. Não sei se é ao contrário. Não, esse é depois. Eu vou colocar esse aqui primeiro. Deixa aí. Aí tem uma massa seca que você compra no supermercado. Cadê o papel? A embalagem. Porque essa aqui é seca, mas diferente de uma seca que é mais grossa, que vende no supermercado. Ela é bem fininha. Essa aqui é bem fininha, olha. E ela serve pra vinho o quê? Pra entrar em molho. Ah! Ela vai cozinhar aí. Vai cozinhar rapidão. E mais rápido. É mais rápido. E ela cozinha e não gruda, entendeu? Aí pode ser soltando assim, cortando e jogando. Tortando e jogando. E pegando grosseiramente. E aí, dá um pouquinho dessa água aqui pra mim, que essa aqui também secou um pouco. Pode tirar essa daí, bem. Bota a água aí, que é bom. É. Essa aqui também faltou um pouquinho d'água. Porque nós ficamos conversando ali. E foi passando o tempo. Você gosta de uma conversa? É, nós gostamos de uma conversa. Ela gosta pouco de conversar. Aí você vai botar ela aqui, porque vai estar com molho, né? Uhum. Aí você vem, quebra ela grosseiramente. Que delícia. Já amei. Mas não é aquela que não é feita pra cozinhar no molho, hein, gente? Gente, aí qual é a quantidade que nós estamos colocando? 100 graminhas. 100 gramas. 100 gramas. Massa de lasanha quebrada grosseiramente. Isso. E aí você mistura ela aqui no molho. Olha. Ela tem que ficar mergulhada no molho, porque senão... Bom, aí você faz isso com as 100 gramas, tá? Eu não tô com tempo aqui pra fazer isso tudo. E aí você deixou cozinhar, e ela vai ficar que jeito? Ela vai ficar assim, ó. Já cozida. Olha só. Vou botar mais um pouquinho de água aqui embaixo. Lembrando que tem que tampar a frigideira pra cozinhar. Cinco minutinhos. Cinco minutinhos. Obrigada, Lourinho. De nada. Vou botar um pouquinho de água aqui. Que esse negócio de a gente falar, cozinhar, e entrar com tudo na hora certa, é um problema. Eu acho que ela mostra a realidade mesmo, é isso. Vai mandar isso mesmo. Ué, mas é verdade, porque tem uma pessoa em casa que vai falar assim, ah, mas eu vi lá. Eu fiz e não deu certo. Poxa. Aí agora você vai colocar... 150 de presunto picado grosseiramente. Boa. Pode ser grosseiramente assim, mas vocês vão comer uma que tá pronta ali, que não passou por nenhum desses percalços aqui. Não, mas tem certeza que até esse tá bom, Ana. Não, ele vai ficar bom. Com a cara boa. Olha aí. Aí você coloca... O queijo. Queijinho. Mussarela 150 gramas. Ralada grossa. Aí esquece, não tem como testar ruim. Não, não tem. Delícia. Aí tampa de novo pra derreter a mussarela e põe um pouco de orégano. Até que quando eu vi essa receita aqui que o chefe Cadu me apresentou, eu falei, nossa, parece... Parece pizza. Isso é bem verdade. Porque ficou redonda, né? Assim, olha, com essa mussarela. E eu acho que pra quem não sabe cozinhar tanto, tipo eu, é fácil, parece, assim. Aí tampou, não, não tem. Tem que fazer uma boa carne moída com sabor, né? Jogar o salzinho na fábrica. Fora do porno, porque ele derrete ali só com o calor. E aí vai ficar assim, ó. Nossa senhora do céu. Olha isso, gente. Entendeu? Entendi muito. Vou botar o orégano aqui. Olha, gente. E aí, ó, vocês vão queimar a boca, então nós vamos fazer o seguinte. Cuidado aí, meu povo. E aí? Tem um meme que fala, chega, manteiga derrete. Aí, eu não preciso nem isso aqui, ó. Vou aqui mesmo. É igual lasanha em casa mesmo, ó. Olha isso aí já funciona bem. Olha isso. E sabia que até pra uma apresentação fica bonita na frigideira, né, Ana? Fica, pizza na frigideira. Você pode chamar de pizza na frigideira. Pizzanho. Pizzanho. Bota um, esse negócio mais perto aqui. Olha aí. Oh, meu pai do céu. Olha esse queijo. Olha esse queijo. Força aí. Essa serpentina, esse queijo aí. Tá chegando o carnaval, meu povo. É o melhor. Vem cá. Eu acho que essa receita aqui é boa também pro pessoal do BBB, né? Não é? É verdade. Rapidão? É, rapidinho. Ó. Isso, pode botar. Nossa, vigorei. Isso. Sem droga, Maria. Vigorei, vigorei. Vigorei. Segura aí. Vem. Ó. Aí sim, hein, olha. Até que eu achei que corta fácil também. Gente, melhor vocês irem comendo, que a gente precisa dar nota. É? Olha. Já pode mesmo? Nossa, que eu tenho tanta coisa pra falar isso. Vai. Dá lá, dá lá. Não tô. Come, come, come. Come, come, come. Come aí. Vai fundo, vai fundo. Bom, também vou comer. Pera aí. Come, Maria. Come, Maria. Já, já te dou, louco. Tá bom, não tem problema não. Eu como o restante que tá ali na frigideira. Passa a frigideira, por favor. Aí, eu comei. Ai. Sem como. Ai, ai. Acho que o Gil tá com uma cara boa. Olha. E aí, Tati? O queijo faz toda a diferença também. O presuntinho dá aquele. Não é? É só preparar uma bela de uma carne bonita. Exatamente. Bem temperadinha. Bem temperada. Tem um caldinho, pimenta que faltou aqui. E? Foi. Bom. Bora. Um, dois, e? Bora. E? 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 Obrigado.